Olá pessoal, queria fazer um vídeo para vocês aí, vocês estão tentando recuar na cobrinha que a gente fala que é esse daqui, meu cavalo pasta, pasta, não sai né, tá vendo? Então como que eu ensino meu cavalo quando ele não sai, eu peço esse movimento ele não sai, tá? Eu vou ficar de frente com ele e vou pedir para ele recuar, ó, ó minha mão agora, vou continuar fazendo a cobrinha mas um movimento mais bruto para ele entender, sempre com pressão, tá? Então vamos lá, ó, pasta, saiu, alivia, entendeu? Eu vou pedir na cobrinha de novo, pasta, já está entendendo, um passo boa, né? Ó, vou de novo, tá? Tá? Então quando meu cavalo não sai, né, direto na cobrinha, eu gosto de eu ir para cima dele batendo o pé, fazendo um movimento com a mão aqui, ó, ó, tá? E depois, depois eu vou, eu fico, eu mexo muito aqui só, ó, pasta, 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 aqui agora eu vou só criando incômodo, até ele dar um passo, ó, pasta, agora veio o alívio, que ele fez certo, né? Então eu posso, olha agora, se eu vir aqui e fazer assim, ó, pá, então eu começo, o cavalo não sabe sair logo de cara na cobrinha, para mim não tem problema, né? Eu faço esse movimento com o braço, eu bato o pé e vou meio que para cima nele, colocando uma pressão maior e ele sai, sem problema nenhum, você viu? Vamos lá. Vamos lá. Passa. 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 Essa é a maneira que eu uso aqui para começar a ensinar os cavalos a começar a recuar na cobrinha, tá bom? Fica aí para tentar ajudar vocês aí. Forte abraço.